As imagens impressionam. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram para combater as chamas que ultrapassavam o teto da fábrica de estofados, que fica no bairro Peixoto Filho, em Ubar. Como a fábrica estava cheia de materiais de estofados, o fogo se alastrou rapidamente e destruiu o local que tem aproximadamente 4 mil metros quadrados. Ninguém se feriu. Os militares foram acionados por volta de 8h30 da noite. Os trabalhos duraram toda a madrugada e foram até amanhã desta quarta-feira. Ainda de acordo com os bombeiros, foram precisos seis caminhões-pipa para apagar completamente o incêndio. Nesta quarta-feira, os bombeiros fizeram rescaldo e resfriamento da estrutura da fábrica. Olha só. Vamos lá. Obrigado.